2021 foi um ano desafiador, mas também de esperança. A pandemia afetou diretamente as nossas vidas, mas a vacina trouxe de volta os nossos sonhos de que dias melhores virão. Mesmo diante de todas as dificuldades, continuamos trabalhando para construir uma Parnamirim melhor para todos, lado a lado dos que mais precisam. Peço a Deus resiliência, paz e saúde para que possamos continuar fazendo a diferença na vida das pessoas. Fé, empatia, solidariedade e muito trabalho. É isso que desejamos para todos. Que tenhamos um Natal de muita paz e harmonia lado a lado de quem amamos em um 2022 cheio de prosperidade.